Vi eu um dia a morte andar folgando por um campo de vivos que a não viam. Os velhos, sem saber o que faziam, a cada passo nela iam topando. Na mocidade os moços, confiando, ignorantes da morte, a não temiam. Todos cegos, nenhuns se lhe desviam. Ela a todos com o dedo os vai contando. Então quis disparar e os olhos serra. Tirou e errou. Eu, vendo seus empregos, tão sem ordem, bradei. Tente homicida. Voltou-se e respondeu. Tal vai de guerra. Se vós todos andais comigo cegos, que esperais que convosco ande advertida?